Last Hope Bunker, Zombie Survival é um jogo de simulação, ação e aventura lançado em abril de 2024. O título traz uma desafiadora jornada de sobrevivência ambientada em um sombrio universo pós-apocalíptico, nele o jogador assume o papel de Turner, um homem com traumas psicológicos lutando para salvar sua filha encontrando um antídoto para o vírus que vem corrompendo a humanidade. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá explorar e avançar por uma perigosa e imprevisível cidade, isso combatendo hordas de zumbis através de golpes com armas brancas e disparos com armas de fogo aliados à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão coletar e administrar seus limitados recursos, encontrar e destruir os ninhos de zumbis, desvendar os obscuros segredos por trás dessa catástrofe além de melhorar suas armas e equipamentos a fim de superar os desafios presentes em áreas mais complexas. Last Hope Bunker, Zombie Survival está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo, confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!